Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Boca, 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 boca Olhando na minha boca, boca na minha vida Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Brasil! A batida é forte, assim eu tô balando